A explosão no número de casos de dengue fez com que o governo do estado decretasse situação de emergência em saúde pública. Só esse ano foram registrados mais de 22 mil casos da doença. Um aumento de 58% se comparado ao mesmo período do ano passado. Para conter o aumento de casos, uma verdadeira força-tarefa foi montada em todos os 246 municípios do estado. A chegada da vacina contra a dengue deve ajudar, mas nem todas as cidades do estado devem receber as doses. De acordo com as regras definidas pelo Ministério da Saúde, nesse primeiro momento, apenas crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos podem receber a vacina. Isso porque essa é a faixa etária que concentra o maior número de internações por dengue. Como o laboratório produtor ainda está tímido nessa produção, para 2024, o ano todinho, não adianta a gente esperar que uma parte maciça da nossa população será vacinada. Então, foi discutido muito que os municípios precisam continuar com controle do vetor, conscientização da população, porque é uma estratégia já colocada no Brasil, é. Só que ainda chegará de forma muito tímida, com poucas doses e entregas bem fracionadas. O esquema vacinal da dengue é composto por duas doses, no intervalo de três meses entre elas. Membros do Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, Secretaria de Saúde do Estado e Ministério da Saúde se reuniram para traçar estratégias para a vacinação. Por enquanto, a vacina da dengue ainda é insuficiente para toda a população. E ela é apenas uma ferramenta a mais nessa batalha que pertence, na verdade, a todos nós. O que a população precisa aprender é combater o mosquito da dengue dentro de casa. Até porque mais de 80% dos focos do mosquito, que não transmite apenas a dengue, sim também outras doenças, estão dentro das residências. A vacina evitará casos graves e óbitos, mas ainda não impede contaminação. Então, até quando a gente pensar que existirá uma vacinação maciça, até lá a única forma de não contrair a doença é manejo e controle do vetor.